Gosto de elefantes Gosto de elefantes Gosto quando saltam nos galhos Elefantes Não Elefantes não saltam nos galhos Nossa, do que eu estava pensando então Macacos Gosto de macacos Gosto quando nadam e nadam no oceano Não, esse é o peixe Peixe? Peixes Gosto de teixes Gosto porque brincam muito Cheiram árvores lá dentro do carteiro Não, 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 não Diga pra ele que eles são os cachorros Os cachorrinhos Certo? Gosto quando deitam e rolam Perseguem os ratos Não, são os gatos Gatos? Ah, claro Gatos Gatos, gosto de gatos Gosto quando fazem Ah, não, 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 não Eles fazem Nhaau Você tá pensando nos galos Ah, galos Galos, gosto de galos Gosto quando eles galopam E trotam Não, não, não Tia, explica pra ele de novo Cavalos Cavalos Cavalinhos Gosto quando saltam alto E comem os mosquitinhos Não, 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 não São sapos Gosto de sapos Quando eles comem queijinhos Não, 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 não Esses são rapos Gosto de ratinhos Gosto quando fazem Não, 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 papai Esses são os leões Gosto do leãozinho Gosto quando comem cenoura Mexem o nariz Não, não, não São os queijos Tá bom, filhinho Entendi Gosto de coelhinhos Gosto quando eles se molham Com a tromba Esse é o elefante Foi o que eu disse lá no comecinho Gosto de elefantes Ai, Xuxa, eles são os bobos Não entendi nada de bichos Isso mesmo, Matheus Não entendem nada de bichos Tchau 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 Tchau